Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou mostrar meus perfumes nacionais, os tops favoritos do momento. Aqueles perfumes que eu estou usando bastante, né, atualmente, assim, que eu mais uso. Geralmente sempre, sempre, sempre muda, né gente? Sempre muda isso aqui, né? Vão chegando outros perfumes e a gente vai conhecendo outros, vai colocando outros como favoritos e vai deixando aqueles que a gente estava gostando muito, estava usando muito, lá encostado, né? Mas é assim mesmo, né? Essa paixão, esse amor por perfume é assim. Então eu vou, quer dizer, esses aqui que são favoritos hoje, né? Daqui a um mês, dois meses, pode não ser os favoritos assim no momento, né? Mas eu vou começar aqui pelo Glamour, desse shiny do Boticário. Eu amo esse perfume, gente, o perfume é muito gostoso. Eu estou usando, inclusive, no calor. É um perfume gostoso. É um doce que não é invasivo, né? Um doce muito, muito discreto. Um doce mais discreto, né? Que não fica aquele doce gritante. Muito bom. Eu acho esse perfume uma delícia. O desempenho dele não é assim, a pele não é assim, maravilhas. Mas eu dou umas caprichadas nas borrifadas e aí está tudo certo, né? Fora que o frasco dele é lindo, né? Muito lindo esse frasco. Outro, que eu estou usando bastante no momento também, do Boticário, é o Acordes Harmonia. Quase não sai. Gente, eu me pergunto como é que eu não conhecia esse perfume antes. Que delícia esse perfume, gente. Muito, muito gostoso. Ele, apesar de atalcado, ele é um perfume... Ele é fresco também. Porque, assim, geralmente os perfumes atalcados, eles são mais pesadinhos, né? Eles são mais bombinhas. Mas esse não. Ele tem um atalcado bem gostoso, que não incomoda. Aquele perfume invasivo. Aquele perfume que você está cheirosa o dia inteiro. Não incomoda. Pelo menos a mim, ele não incomoda a mim. As pessoas, né? Ninguém nunca reclamou. Eu estou usando ele bastante. Bastante mesmo. Acho que eu tenho pouco tempo, né? E eu estou usando ele, assim, sempre que eu posso, eu pego ele e estou usando. Mas é uma delícia esse perfume, realmente. Não sei se procede a história que ele vai sair de linha, mas espero que não saia, né? Espero que não. Porque ele é muito gostoso. É... Da Natura agora, que eu estou usando muito. O Ilha Dual. Esse aqui eu já fiz resenha. Tem resenha no canal. Eu usei muito esse perfume, gente. Eu parei. Porque eu não peguei backup dele. Eu não... Acabei não fazendo pedido na campanha que estava em promoção. E aí, deixei pra depois, né? E... Quando vier outra promoção, eu vou, né? Pegar pra fazer backup. Um só mesmo. Porque, como eu te falei, né? Eu vou parar com essa coisa de backup e eu já parei, né? Na verdade, porque eu era mais compulsiva, assim, por backup, né? Como eu gostava da fragança, eu já queria logo o backup. E agora não. Tem alguns que acabam, assim, eu nem procuro. Eu deixo... Deixo pra lá. Mas esse eu quero porque eu parei de usar ele pra não acabar. Olha, eu já usei metade do perfume. Vocês viram quando ele chegou. Ai! Vocês viram quando ele chegou, eu usei bastante. Então, eu quero um backup, sim. Ele é pequenininho, né? De 50ml. Então, aqui vai acabar logo, né? Então, antes de acabar, eu quero pegar backup. Esperar uma outra promoção. Quando vem promoção, novamente, eu pego. Porque eu amo esse cheiro. Muito gostoso. Uma delícia. Perfuminho que realmente é, assim... Sem comentários esse perfume. Eu amei esse cheirinho. Outro também que eu tô usando bastante. Esse aqui eu uso praticamente... Diariamente, praticamente. Assim... Se não usar todo dia, pelo menos dia, a Silvia não usa esse perfume. Daqui a pouco ele tá acabando. É o Crisca Jeans. Uma delícia. Fresco. Pra esses dias quentes. Esse perfume é maravilhoso, assim, pra esses dias quentes. Dia de calor. É muito bom, gente. Eu, assim... Vocês estão vendo aqui, né? Que eu tô usando com vontade. Sem pena. Ai, quase sempre eu tô usando ele. E acho que as meninas ainda não descobriram esse perfume, né? Porque... É... Não usaram, né? Porque, geralmente, quando elas gostam de perfume, acaba no estresse. Se elas tivessem visto esse perfume aqui, com certeza já tinha acabado. Porque ia usar as três, né? Mas eu acho que elas não viram. Mas ele é muito gostoso. Eu até... Tenho até dois backups do Crisca Jeans. Eu fiz backup porque, né? É um perfume que... Se bem que agora eu já tô, assim, com a Natura. Já sei que a Natura... Mesmo quando ele traz, assim, edição limitada. Quando a Natura traz edição limitada. Ela... Traz de vez em quando, né? De vez em quando volta no folheto. Então, assim... Não precisa se preocupar mais com essa coisa de fazer backup, né? Porque eu lembro que o Essencial Elixir, quando eu vi... Quando eu conheci, já tinha saído do catálogo há muito tempo. Foi edição limitada também, né? E desesperei. Comprei dois. Fiz uma troca com a menina com mais um. Então, assim... Fiquei nunca querendo o Essencial Elixir, né? Resultado. Fiquei com dois. E um pela metade. E depois é isso que o Essencial Elixir volta, né? Voltou. Acho que até nessa companhia que tá agora. Então, a Essencial Elixir voltou e tá aí, né? Né? Mais uma vez, né? Edição limitada novamente. Então, assim... Com a Natura, eu não vou me preocupar com essa coisa mais de backup. Né? Então, backup da Natura, eu não faço mais. Porque eu sei que volta e meia, o perfil me volta. Mas eu fiz... Cheguei a fazer do... Crisca Jeans. Fiz sim. E próximo, a gente também da Natura. É esse aqui. Gente, que delícia, assim... Essa lavanda. Eu nem senti. Tá escuro aqui. Banho de lavanda. Gente, é uma delícia isso aqui. Eu durmo quase todos os dias com esse perfume. Gente, é uma delícia. Tem o cheirinho do... Da seiva de alfazema. E eu amo o cheiro da seiva de alfazema. Eu comprei uma seiva de alfazema também. Só que eu não uso muito porque ele não tem borrifador. É tão chato o perfume sem borrifador, né? A gente não tem a medida de quanto. Só que quando você derrama o perfume na mão, vem quase metade do frasco, né? Então, assim... Eu não uso muito minha seiva. De vez em quando eu uso. Mas isso aqui é o mesmo cheirinho, gente. O mesmo cheirinho da seiva de alfazema. Ele é um pouquinho mais suave que a seiva. A seiva é um pouco mais forte. Mas o cheirinho é a mesma coisa. Aquele cheirinho gostoso. Aquela lavanda muito boa. Uma delícia. Então, assim... Eu amo esse cheirinho. Gosto muito mesmo. Assim que acabar, eu compro outro. Não, como eu falei, né? Não vou fazer backup. Mas assim que estiver acabando. Tiver um pouquinho só. Eu compro outro. Porque é um cheiro, assim, que eu amei. É aquele perfuminho, né? É... Barato. Bom. Barato. Eu uso mais pra dormir. Porque eu amo esse cheiro pra dormir. Amo. Geralmente é pra dormir. Eu gosto de perfuminho assim. Ou então perfuminho doce. Às vezes eu durmo com pink sugar. Ou... Às vezes também com o faway. Tradicional. Pode ser loucura, gente. Mas é porque ele tem aquele cheirinho de talco. E eu gosto de perfuminho com essa sensação, né? De atalcado pra dormir. E eu acho uma delícia. Muito gostoso. Então esse daqui com certeza vou fazer backup. Quero conhecer outros também dessa linha, né? Que tem vários dessa aqui. Que são bem gostosos. Até vocês aí que tem, né? Indica aí pra mim quais são os melhores dessa linha. Que eu quero comprar mais dessa linha. Porque é muito gostoso. Acho que quando eu comprar outro desse agora eu vou comprar o maior, né? Tem um frasco maior. Esse daqui nem comprei. Esse aqui eu ganhei da Natura. Mas quando eu comprar o outro agora eu vou comprar do frasco maior. Muito gostoso. E por último que eu tô usando também. Muito. Esse aqui, né? O Make Me Fever Blue. Delícia da Marrogani, gente. Muito gostoso esse perfume. E engraçado, gente. Eu acho que o clima influencia muito no perfume, sim. Porque, sim. Esse perfume quando eu passo eu tenho que passar poucas borrifadas. Porque senão ele fica projetando muito. Ele projeta muito em minha pele, na minha roupa. Essa semana eu coloquei ele e fui ao banco. Tinha que resolver algumas coisas no banco. E demorou muito. Olha, o banco tem aquele ar-condicionado, né? Gente, eu tava sentada, assim. Eu sentia o perfume, assim, projetar, né? Eu sentia ele projetando o tempo todo. E às vezes até dá... Quando o perfume projeta demais, assim, né? Quando você... Pessoalmente quando eu passo aqui no colo, né? Quando projeta demais, às vezes te incomoda, né? E como eu tava, assim, muito tempo ali... Eu tava sentindo ele projetando muito. Ele projetou muito. E aqui tá muito quente, né? Muito quente mesmo. Eu acho também que eu cheguei e tava bastante suada. Cheguei no banco e tava suada. E aí entrei, né? Ela tava com o ar-condicionado. Mas, assim, o perfume projetava muito. Então, eu sentia quente, assim. Porque eu não vou pra um lugar que tenha ar-condicionado. Eu não uso esse perfume. Se for sair assim pro sol, não. Ele me sufoca. Mas... E já vi várias pessoas. Tem uma amiga minha, ela falou que esse perfume nela teve bom desempenho, né? Incrível, né? Ou minha pele, né? Ele se deu com minha pele. Casou com minha pele. Ou o clima aqui, como tá muito quente, né? Contribuiu, né? Pra ele ter um bom desempenho. Não sei. Eu só vou saber mesmo quando eu chegar... Não posso nem dizer quando eu chegar o inverno, gente. Porque aqui não faz frio. Assim, fica um pouco mais... Fica mais ameno, né? Melhora um pouquinho. Não é tão calor assim. Mas também não é aquela coisa que tem aquele frio, não. Mas assim, eu vou testar ele depois. Mas em migra... Ai, que bom que esse perfume tem um bom desempenho. Porque eu amo esse cheirinho. Ele tem um cheiro muito gostoso. Uma delícia. É... Acho que do... Da linha Make Me Fiver. Esse aqui veio o meu favorito. É o Make Me Fiver Gold. Mas... Agora esse daqui, né? É o meu favorito. Às vezes também muda, né? Gente, às vezes a gente tem um perfume que a gente gosta muito. Usa, usa, usa. Ele é o favorito. Depois não é mais, né? Quem sabe, de repente, o Make Me Fiver Gold volta a ser o meu favorito. Mas no momento da linha Make Me Fiver, esse daqui é o meu favorito. Gosto muito desse perfume. É uma delícia. Assim também, backup... É... Não porque... Eu tô usando muito. Mas daqui a pouco eu paro. O meu Make Me Fiver mesmo, ele tem mais de dois anos. Então, assim, não tem necessidade mesmo de backup. Apesar de eu gostar muito. Tá bom, gente? Então, esses são meus perfumes nacionais favoritos do momento. Que eu tô usando bastante, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.